Muito bom dia, Ricardo. Os dois partidos começam a dar sinais de um possível anúncio formal de uma coligação para as legislativas? Sim, havia aqui dois cenários para este palco das legislativas. Um era o de sondagens revelarem que haveria uma derrota certa e iminente da coligação da direita. E aí parece-me que Paulo Portas e Pedro Passos Coelho decidiriam por ir separados para essas mesmas eleições, para não ficarem amarrados um ou outro, até para eventuais coligações pós-eleitorais com o Partido Socialista, se vier a ganhar as eleições. O segundo cenário é as sondagens mostrarem que uma vitória desta coligação da direita ainda é possível. E neste momento as sondagens revelam que há basicamente um empate técnico quando somamos os votos do PSD e os votos do CDS relativamente aos votos do Partido Socialista. E aí parece-me que os dois líderes acabarão por ponderar mais seriamente aquilo que é esse cenário de manterem a coligação, na medida em que é o trunfo da estabilidade que jogarão junto do eleitorado para, de alguma forma, combater aquilo que é a tentativa do Partido Socialista de dizer que há uma alternativa e que há uma alternativa mais sólida a esta coligação direita. Ora, o cenário neste momento parece favorável para Passos Coelho e para Paulo Portas. O Banco Central Europeu tem mantido as taxas de juros muito baixas, o que permite, por exemplo, que as exportações continuem a aumentar. Há alguma estabilidade social, não se vê nas ruas manifestações de protesto como nos últimos anos se tem assistido. Há alguns sinais da economia de retoma. E o Banco Central Europeu também já deu a entender que injetará muito dinheiro no sistema bancário, dando alguma folga para aquilo que é o investimento no consumo interno. E, por outro lado, o Partido Socialista parece, pelo menos até agora, não dar sinais de apresentar soluções concretas aos eleitores e mostrar que, na verdade, há uma alternativa à atual governação de Pedro Passos Coelho. Ricardo, mas PS e CDS estão hoje mais unidos ou mais afastados do que em relação às últimas legislativas? Estão mais próximos. Estão mais próximos do ponto de vista tático. Se é verdade que, em termos programáticos, há muito que separa Paulo Portas de Pedro Passos Coelho, são muitos os temas onde eles estão em discordância, a verdade é que entendem que a sobrevivência de cada um deles depende daquilo que for o peso político do outro. E, portanto, nem Pedro Passos Coelho, neste momento, pode deixar a mão a Paulo Portas, nem Paulo Portas se pode dar ao luxo de se afastar de Pedro Passos Coelho, tendo em conta aquilo que é a sobrevivência dos seus partidos, num cenário político extremamente instável e também, obviamente, e esse aspecto há pouco não referi, mas é muito importante, muito impopular para dois partidos que, ao longo dos últimos quatro anos, três anos e meio, têm aplicado medidas de austeridade extremamente impopulares, que, certamente, não serão esquecidas pelo eleitorado nas próximas legislativas.